Aconteceu no dia 28 o segundo concurso de carreteiro do CTG Estância de Iguaçu em Capitão Leone das Marques. O pesqueiro do Zé foi a dupla campeã desse concurso e com o dinheiro que foi conquistado com a primeira colocação, o senhor José Pressoto e Sandro Casale utilizaram o valor do prêmio para a doação de fraldas geriátricas. Cerca de 300 fraldas foram entregues ao Lions Club de Capitão Leone das Marques para a doação para quem precisa. O Lions Club, que já faz anualmente a campanha Frauda Solidária, também fez uma doação de fraldas para a entidade. Vale lembrar que o objetivo do Lions Club é promover o entendimento entre as pessoas em escala mundial, atender causas humanitárias e promover trabalhos voltados a comunidades locais. Nós conversamos com o senhor José Pressoto, que falou sobre esta doação que foi realizada. Então, foi uma surpresa agradável ter ganhado o prêmio. Nós não tínhamos pretensão nenhuma em ganhar, ser classificado ou, muito menos, ganhar primeiro lugar no concurso do carreteiro. Mas, fomos felizes e acabamos ganhando. E eu e o Sandro, conversando, decidimos fazer doação do valor que a gente ganhou na premiação, fazer doação de uma forma ou de outra. E, no momento da conversa, surgiu a ideia de doar em fraldas geriátricas na campanha do Lions, que o Lions tem essa campanha permanente das fraldas geriátricas. Aí, compramos uma quantidade de 300 e poucas fraldas e fizemos a doação ontem para o clube Lions, de Capitão Leão das Marques. E a outra parte do dinheiro, o Sandro dirigiu-se até a loja dos Anjos, aqui de Capitão, e adquiriu colchões naquela promoção que os Anjos estão fazendo para as vítimas lá do problema no Rio Grande do Sul, da tragédia lá do Rio Grande do Sul. Aí, o Sandro foi até lá, comprou e a empresa vai acabar levando para lá. E a nossa premiação, 100% dela, foi destinada à ajuda para quem mais precisar, ou de uma maneira ou de outra. Então, primeiro, a gente tem que agradecer ao CTG pela organização, pela maneira, pela lesura que fizeram, pelo profissionalismo da maneira que trabalharam. E agradecer à população, que sempre prestigia e apoia. Com informações para o Jornal da Interativa, Cristiano Silva.